Tá valendo a partir de agora, tem Minas e Caxias, NBB no Dazon pra você, primeiro ataque da equipe do Minas, David Jackson, tá preso na marcação, Ronald recebe, passa o Queiroz, bola pra ele, bola pra dois pontos. O Antônio e o Chilton correrem muito, né, se mexerem muito pra desgastá-los contra o ataque já do Minas. Aí o David Jackson, não roubará de bola, mais dois pontos pra equipe do Minas, o Nesbitt pela equipe do Minas e também o Nico pelo lado da equipe do Caxias. Chilton faz o giro, meia distância, bola pra dois pontos. Tem uma certa liberdade, descolou o passe com o David Jackson, marcação do Pedro Mendonça, faz a jogada individual, fez o arremesso, bola lá no alto, foge do tocou do Antônio, mais dois pontos pra equipe do Minas. Não é um bloqueio, é uma rotatória, né? Aí, caiu agora. Cai a bola do Ed, bola pra três pontos. Mais fácil passar por cima do que dar a volta, né, no Chilton. Ah, ou por baixo, né? Aí pela esquerda, encara a marcação, arremesso, o patocasso do Chilton. Bloqueado, Pedro Teruel, bola pra três. O do Caxias é enjoado demais, rapaz, é muito difícil jogar contra o Caxias. Jogadores experientes, belo lanche do Shaq Johnson. Convidendo pra tomar um vinho, mas pra acabar o jogo, né? Os dois se engalfinhando ali no garrafão. Davi, belo lance do Davi. David Jackson, ele e Pedro Teruel. Aí no David Jackson, usa o corpo, chega a marcação, a dobra pra cima, bola pra dois pontos. Bolão, hein? Pedro Teruel, o Chilton, bem o bloqueiro do Davi. Aí no Chilton tem três em cima dele, a bola não cai. Tapinha, Ed. Bom jogo, hein? Bom jogo. JP e Gui só, né? Não apela, né, bicho? JP, primeira dele que confronta com o Chilton. JP, bola dentro. Passo Queiroz, JP, recebe. Ele e Chilton. Fez o giro, JP lá no alto. Você viu o que o Chilton fez? A hora que o J... Passa pra trás. Pedro Teruel faz a jogada, descola o passe, Edson na mota. Belo drible pra cima do Gui. E bola dentro. Que beleza. Pedro Teruel. Bola com o Chilton. Pedro, de novo. Ele, o Shaq Johnson. Pedro, bola dentro. Vantagem de apenas dois pontos. Antônio, chama o Big. Foi bem o Pedro, arremesso. Bola pra dois. Está empatado o jogo. Encarna a marcação. Acelera o jogo. Passa pelo Big. A bola vem fora. Rafa vem, arremesso vem. Bola pra três. Bola pra três pontos do Rafa Moreira. Gui Santos. Escola o passe. Nesbitt foi bem. Voltou o Nesbitt. O jogo pro JP. Tentei passar. O adversário devolveu a bola pra mim. Deixa que eu guardo. Que duelo, hein? É o futuro do nosso basquete. Foi bem o Antônio. Estica bem a mão direita. Faz o corte. Já puxa o rápido contra-ataque. Jogar indivíduo. A remessa. Bola dentro. Bola pra dois pontos da equipe do Caxias. É bom mostrar também o recurso defensivo. O passe é pro Gui Santos. A bola escapou. Ainda o Gui arremesso. Bola dentro. Cai a bola do Gui Santos. O Antônio tá secando tanto o arremesso que não tá caindo. Porque senão daí vai rodar bastante o lance. Nico tapinha pro Antônio. Bola pra dois pontos. Mas enquanto consegue ser competitivo fisicamente, esse time tá jogando bem demais. Vai o Nesbitt. Ele é de Nesbitt. Bola pra dois pontos. Mas eu quero que alguém proteja o Nesbitt. Eu não quero dar volume pra ele. Mesmo voltando. Boa bola. Antônio. Bola pra dois pontos. Nesbitt. Olha lá. Pivô de dois metros e cinco. E é muito forte. Difícil marcar. Orientadas. Então eu não gostaria. Não achei efetiva, não. Olha o Gui. Se virou bem demais o Gui Santos. Chilton. Passa o Túlio. Tá marcado. Recebe ele, o Gui Santos. Túlio. Lindo. Lance do Túlio. Que lindo. Sete e quarenta. Túlio da Silva. Faz o break. A ameaça. Mais um giro. Arremesso. Bola dentro. Tem muito recurso. Ele é bom. Dez em cima do Big. Ele se virou bem demais. Ed faz picado. Túlio da Silva. Bola dentro. Bola dentro. Aí o Pedro Teruel. Tentou ali jogar bola nas costas do Ronald. Mas o Queiroz tá batendo. Shaq Johnson. Ele é o Big. É no ar. Túlio da Silva tá doido. Pé de bola. Recebe. Nico. Davi em cima dele. Foi ver o Nico. Se livra da marcação. Arremesso. Bola dentro. Congestionado ali o garrafão. Gui Santos faz o giro. Solta a bola. Ronald. Usa a tabela. Mais dois pontos pra equipe do Minas. Tentar um bloqueio duplo pra saída do Ed chutando, né? Vira uma opção boa. Ao Ed. Ed. Bola dentro. Tô embaixo. Mas deu certo. Porque a hora que ele balançou. Você vai pensar no Ed saindo pra chutar, né? Exato. A marcação ali do Chilton que persegue o Ronald. David Jackson passa o Ronald. David Jackson. Bola pra dois pontos. Placar de dois a dois. Jogo de muitos erros. Pontuação baixa. Johnson. Se vira bem com a marcação. Acelera. Chega na perseguição ali o Davi. Mas o Pedro deu mole. Perdeu a posse de bola. O contra-ataque parou. Foi estancou. E bola dentro do David Jackson. Fica na bronca o Túlio Johnson. Passe picado. Queiroz. Que tocaço. Atenção. Antônio Jantacedo. Seis e sete. Pelo horário de Brasília. Pra você de novo. O replay. Papai. Por outro ângulo. Pra você. Rapaz. Quatro minutos. Mais de quatro minutos e meio do jogo. Impressionante. Chilton. Túlio da Silva. Tem o Gui Santos aqui na esquerda. Foi bem. Vem pro arremesso. Meia distância. Bola pra dois pontos. Tá difícil? Por isso que ele é importante. Marcação do Nico. Boa defesa. Boa marcação da equipe do Caxias. O passe veio. JP. Bola dentro. Ed. Recebe. Se posiciona. Encontra ali o Antônio. Ele e JP. Chamou o JP ali no 1-2. Arremesso. Bola pra dois. Pedro Teruel. Faz a jogada. Descola o passe. Antônio. Vem bola pra três. Bum. Cai a bola da equipe do Caxias. Qual o jogo pegado de novo? Será que vai entrar em modo David Jackson de novo o time do Minas? Olha ele aí. Que lance. Bola pra dois. Em modo turbo. Gui Santos. Arremesso. Bola curta. Pedro Mendonça. Pedro Teruel. Vem na bandeja. Bola pra dois. A vantagem de apenas um ponto para o quarto período. Nico. Pedro. Escapa bem. Pedro. Descola o passe. Nico. Ameaça pra três. Bola pra dois. Bola curta. Bola pra dois pontos. Fez boa a jogada. Bola de novo com o paródia. Nesbit. Vem bolar pra três. Bola no aro. JP. Bola dentro. É agora no intervalo da diferença dos rebotes de ataque. O rebote de ataque do JP é importantíssimo, né? É de três. Pertace Marcelo Pedrosa que joga muito basquete. Ele já sofreu um lance assim. JP. O passe pro Johnson. Bola pra dois. Johnson. Dobra pra cima dele. Paródio. Johnson. Acelera. Arremessa. E converte. Bola dentro. Antônio, mais uma vez, com 17 pontos. Ele tem contribuído com 12.8 por partida. Davi. Vem bolar pra três. Bola dentro. Minas na frente. Pedro Terbel tá apertado ali. Ele tá no congestionamento. Faz o giro. Foi bem ali o Pedro. Arremessa. Vem bola pra dois. Bola pra dois. Ponto se virou bem demais. O Pedro Mendoza. Vantagem de apenas um ponto. Deu mole. O time do Minas com paródio. Pedro Mendoza na bandeja. Bola pra dois. Falta do 5. que vai ter 32. Ele e Pedro Teruel. Johnson. 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 Oi. Erola. Sexta e falta. Marcação em cima. Tá apertado. Nesbit. De novo. O David Jackson. Se coloca de frente. Encontra o espaço. Arremessa. E converte. Bola pra três pontos do DJ. Ei, Mr. DJ. Ed. Bola. Arremessa pra dois. Não caiu. Pega o rebote. Ed. E agora? Oh. Nossa senhora. O Ronald está no pôster? O Ronald está no pôster. Oh. Rapaz do céu. Lá vem o time do Caxias. Nico. O passe. Antônio vem. Bola pra três. O jogo está empatado no Morumbi. Está aí o David Jackson. Davi. Johnson. Bola pra três. Bum. JP na marcação. Gira bem. A bola sobra. Davi. Dentro. Bola pra dois pontos. Cai a bola da equipe do Minas. É a vitória da equipe do Minas. O Ed bate bola. Ameaça o passe. Descola ali com o Antônio. Mais dois pontos. 0,1. 74 para o Minas. 70 para o Caxias. É fim de jogo. Vitória do Minas. Se recupera no campeonato. Volta a vencer na temporada. Com três derrotas. Seguidas uma pelo NBV. Duas pela Basketball Champions League. Américas. A. A.